E aí amigão, tudo certo contigo? Eu espero que sim. Olha só, hoje eu vou mostrar pra vocês três aplicativos pra você zoar, conectar, trollar seus amigos do WhatsApp. Isso mesmo. Então já gostou da ideia? Cola o dedo no botão do like, seja feliz amigão. É novo aqui? Se inscreva, Manil, tem vídeos todos os dias para o seu Android. Bom, chega de papo e já vamos logo pra areia desses aplicativos. Você liga só. O primeiro aplicativo é isso aí, Blanky Mensagem. O que você vai fazer nesse aplicativo? Você vai mandar mensagens em branco para o seu amigo. Olha só que legal que é esse aplicativo. Vou abrir aqui e mostrar pra você como que se faz. Que mensagem você quer enviar, certo? Ou seja, quantos espaços de mensagem você quer enviar para o seu amigo. Olha só, clicando ali no número um ali, você pode enviar um espaço de mensagem, um espaço de uma frase ou até mil espaços aí, pessoal. Dez mil espaços no caso. Não mil, não. Dez mil espaços no caso ali. Então é muita coisa. Vou enviar um pouquinho. Enviar cinco. Não vou querer trollar muito, não. Vou enviar só cinco espacinhos. Beleza. Fez isso, você clica aqui na opção Send, no botão Send aqui embaixo. Clicou ali, brother. E agora você escolhe a vítima aí, tá? Escolhe sua vítima aí no WhatsApp. Vamos lá, vou escolher aqui a vítima, né? Escolheu o Play, que é um WhatsApp teste meu. E vou enviar. E olha só o que vai acontecer aí, meu brother. Cliquei ali no Play, enviar. Agora eu confirmo aqui no botão verde. Beleza, a mensagem foi em... Olha, apareceu a mensagem em branco. Bacana. Agora é só eu clicar em enviar aí, ó. Já enviou lá a mensagem em branco lá pro meu amigo lá. Ele recebeu aí dessa maneira aí, ó. Show de bola. Então esse é o primeiro aplicativo, então, pra você trollar seu amigo. Vamos para o próximo. O próximo aplicativo que se chama Zupelhas. É dessa carinha toda bonitinha, sorrindo aí. Pessoal, aqui você vai encontrar o quê? Você vai encontrar gifs, vídeos, cartões de humor, enfim, de várias, várias, várias categorias aqui que eu vou te mostrar agora. Como vocês podem ver aqui, ó. Aqui nós temos alguns cartões aqui, né. Estou aqui na área novas. Aqui, como é, olha só, pessoal. Como é na parte da manhã aqui, pessoal. Agora no meu vlog que eu tô gravando 8h28. Aparece cartões relacionados a meu tempo, a minha hora, olha lá. Cartões de bom dia, como vocês podem ver. Aqui na área que nós temos a área popular, né. Área de gifs, vídeos e aleatórios. Bacana, né. Mas eu quero trollar um amigo. Eu quero zoar com um amigo meu. O que eu faço, Marinho? Tu vem aqui em configurações, esses três ponk skins ali, ó. Dá um clique e tu vai em mais procurados. Em mais procurados, meu brother. Vai abrir aí, ó. Vai ter ali uma categoria chamada humor. Tu vai até aquela categoria ali. E aqui, brother, vai começar a zoer. Olha só. Carregando aí. Bacaninha, bacaninha, meu brother. Aqui, brother, são muitas zoelhas que você vai encontrar aqui. Muitas, muitas, muitas. Olha só. Tem vídeo, tem cartões, né. Cartões, cartões prontos. Tem gifs também. Vários, vários, várias zoelhas aqui. Olha só, pessoal. Escolhi, então, este vídeo aqui para compartilhar. Para compartilhar, você clica aqui na setinha de fazer o download, tá? Você tem que fazer o download primeiro. Clicou ali, vai carregar ali. Bacaninha. Carregou. Agora, tu clica no botão compartilhar. Escolhe a vítima aí. E envia, meu brother. Pessoal, aqui, quando você for enviar o vídeo, na legenda do vídeo, ele vai colocar automaticamente ali o link do aplicativo. Então, você pode apagar ali, tá? Ali, ele está fazendo um comercialzinho do aplicativo. Apaga ali, coloca a legenda que tu quiser e envia. Se quiser essa legenda, pode enviar também. Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Vou ligar lá para o seu amigo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like para a gente. Se amou, compartilhe para os seus amigos. Seja feliz sempre, maninho. Espero você no meu próximo vídeo, se Deus quiser. Até o próximo. Valeu!